EBC Troinha, é o bravo de esse seu caralho Jackson, DJ, só com som, é o avançado Que é o mano bem belíssimo Ela é novata do bairro, tem cara de sede Traz todo dia do carro com a saia levantadinha Ela é do alto, tu pasqual, pagadinho e da geral Vem com a tua luz, é que tu é profissional Deixa, deixa de me tirar, gata não me leve a mal Gata não me leve a mal, gata não me leve a mal Vai caralho, vai caralho Piru, piru é uma ferramenta Hoje o tempo tá bom Mas se tu já tá proxinha, gata não me leve a mal Piru é uma ferramenta, gata aperta, você dando pau Piru é uma ferramenta, gata, 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 gata Gata aperta, você dando pau Vai caralho, vai caralho 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau O GW deu o papo sem gritar, vai ser pior 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau Bota pra descer Que é o mano bem belíssimo É o avançado, porro Ela é novata do bairro, tem cara de sede Traz todo dia do carro, com a saia levantadinha Ela é do alto, do pasqual, paga de doidade geral Vem com a tua luz, é que tu é profissional Deixa, deixa de mentira, gata não me leve a mal Piru, piru é uma ferramenta Hoje o tempo tá bom Mas se tu já tá proxinha, gata não me leve a mal Piru é uma ferramenta, gata aperta, você dando pau Vai caralho, vai caralho 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau O GW deu o papo sem gritar, vai ser pior 3D senta, pirocada, dá pra bucetar sem pau Bota pra descer, que a mão não tem beleza É os avançado, porro 3D record Fudeu, caralho E aí